Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou mostrar pra vocês os dubladores do Quarteto Fantástico Sai um da frente pra que dê-me passando, é enorme Volta aqui, eu sei o que quero, chamas Exibido Sim galerinha, hoje eu vou mostrar pra vocês os dubladores dos dois filmes que nós tivemos daquele primeiro Quarteto Fantástico, que é o Quarteto Fantástico que eu considero Mas antes eu queria pedir pra você atrás esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e seguir o nosso Instagram que é arroba comentário nerd e lá eu mantenho vocês atualizados do que eu estou produzindo durante esta quarentena Então chega de enrolação e vamos conhecer aí os dubladores dos dois filmes do Quarteto Fantástico Vale a pena lembrar que os filmes são Quarteto Fantástico e Quarteto Fantástico e Surfista Prateado que é um filme que eu particularmente gosto E os dois filmes foram dublados no estúdio da Delarte E a direção dos dois filmes também foi feita pelo Pádua Moreira E vamos começar a falar dos personagens começando pelo Senhor Fantástico o Reed Richards, que foi interpretado pelo ator Ian Gruffold No Brasil ele é dublado pelo dublador Marcelo Garcia Marcelo Garcia apareceu no nosso Kim Dubla mais recente aí, que é o Kim Dubla do The Boys, já que ele é o dublador do Capitão Pátria E aí, lembra que você queria que eu usasse uma capa vermelha, aí eu disse, não, 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 faz com a bandeira Você lembra disso? Aham Pois é, eu não preciso disso, tá bom? Falamos do Reed Richards, agora vamos falar da Sue Strom, a Mulher Invisível E ela é interpretada pela atriz Jessica Alba No Brasil ela foi dublada pela dubladora Sylvia Salusti Passou Ah não O que foi? Uma espinha Cobre com a maquiagem Não, não, resolvi Crise evitada Sylvia Salusti é a dubladora da Mary Jane no primeiro Homem-Araim Na primeira trilogia do Sam Raimi Como é que foi? Ah Mandaram ter aula de teatro Pra uma novela tem que ter aula de teatro Agora vamos falar do Tocha Humana Que é interpretado pelo ator Chris Evans No Brasil ele foi dublado pelo dublador Clécio Sol Clécio Solto também apareceu no quem dubla do The Boys Já que ele é o dublador do personagem do Translúcido Sério Esses idiotas piratearam o meu filme 3 semanas antes do lançamento E é impossível andar pela 5ª avenida Sem esbarrar numa banquinha cheia de camisetas do Capitão Pátria sem licença E o último personagem do Quarteto Fantástico é o Coisa Que foi interpretado pelo ator Michael Tickles No Brasil ele é dublado pelo dublador Mauro Ramos Foi você Johnny para É assim sininho Você quer voar? Então voa! Mauro Ramos dublou outro personagem de quadrinho da Marvel Que é o Dax do Guardiões da Galáxia Por que ele ia querer uma criatura horrenda? Eu sou horrenda? Você é o horripilante de olhar sim No primeiro filme do Quarteto Fantástico Nós temos um vilão que é o Doutor Destino E ele foi interpretado pelo ator Julian McMahon No Brasil ele foi dublado pelo ótimo dublador Guilherme Briggs Como é que você ainda está vivo? Não graças aos quatro Com certeza Guilherme Briggs é bastante conhecido por ser o dublador de um herói das animações Que é um herói muito louco Que é o Freakazoid Pelo amor de Deus Faz isso comigo não Eu estou sob muita pressão Eu tenho que planejar uma missão Libertar reféns Eu não posso fazer tudo sozinho O que vai ser de mim? Outra personagem que tem uma importância no primeiro filme É a Alicia Masters Que é interpretada pela atriz Carrie Washington No Brasil ela foi dublada pela dubladora Tereza Cristina Nunca é Não Alicia Tem alguma coisa errada Susan Até super heróis tem direito a atenção pré-casamento Tereza Cristina é a dubladora da Linda Flynn no Finans e Fair Agora vamos falar dos personagens que foram introduzidos no segundo filme Que é o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado Nesse filme obviamente nós temos a introdução do Surfista Prateado Que é interpretado pelo ator Lawrence Fishburne No Brasil ele foi dublado pelo dublador Márcio Simões Ele tem muitos nomes Meu povo o chama de Galactus O devorador de mundos Ele se alimenta de energia para sobreviver Termal E orgânica Como eu estou fazendo bastante alusão a personagens de quadrinhos e filmes de heróis O Márcio Simões é o dublador do Nick Fury Interpretado pelo Samuel L. Jackson Cometemos alguns erros no caminho Alguns bem recentes Está aqui a emissão senhor? Estou Agora uma personagem que tem uma importância no filme é a Capitã Frank Que é interpretada pela atriz Bo Garet No Brasil ela foi dublada pela dubladora Priscila Morim Foi uma piada Eu estava brincando Por que você sempre me rejeita? Nem me conhece? Eu conheço até demais Lícia é o perfil de personalidade Arrogante Impulsivo Irresponsável Presumcioso a ponto de ser narcisista Priscila Morim é muito conhecida por ter dado voz a Mulher Maravilha nas principais animações da personagem Está mais bonita que nunca Não Eu sumi mamãe? Mas eu não fui a lugar algum... Outro personagem que tem uma importância na trama é o General Hager Que é interpretado pelo ator André Brauger No Brasil ele foi dublado pelo dublador José Santana Seu Sherman Vamos dar um tempo José Santana dublou o personagem do Zuba no Madagascar 2 É impossível Só os humanos vêm de fora da reserva Peraí, você me parece familiar, eu te conheço E como conseguiram sobreviver aos caçadores? E por fim, mas não menos importante Vamos falar de uma pessoa Que apareceu basicamente em todos os filmes que nós tivemos aí do universo da Marvel Que é o Stan Lee Na primeira aparição dele no primeiro filme do Quarteto Fantástico Ele foi dublado pelo Jomeri Pozzoli Já no segundo filme ele foi dublado pelo Miguel Rosenberg Bem-vindo de volta ao Baxter, Dr. Richards As cartas de sempre pro senhor Prazer em tê-lo de volta Obrigado, ele O saudoso Jomeri Pozzoli infelizmente faleceu em 2014 E ele é muito conhecido por ser o dublador do Charles Muntz Que é o vilão de Up Cês vieram pra cá assim? Ah, é Numa casa Uma casa flutuante Já o Miguel Rosenberg infelizmente Nos deixou em 2016 E ele apareceu num videozinho onde a gente mostrou os dubladores do Zé Coméia Porque ele é muito conhecido por ter dado voz ao urso mais querido das animações Então é isso Esse é o videozinho de hoje Hoje mostrando pra vocês os dubladores do Quarteto Fantástico Dos dois filmes que eu considero Porque teve aquele reboot que foi uma porcaria Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de esmagar o like Se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito E seguir o nosso Instagram Que é arroba Comentário Nerd E lá eu mantenho vocês atualizados do que eu estou produzindo Por hoje é só Um abraço E até o próximo video